O Conselho Municipal de Saúde de Aracatuba aprovou a transformação das UPAs em UBSs. Os prédios começaram a ser construídos há mais de seis anos, mas mesmo depois de prontos, continuam parados sem nenhuma utilização. Priscila Andrade está em frente à UPA da Zona Leste, tem as informações pra gente. Já tem data pra acontecer isso, Priscila? Boa tarde. Vou responder como o pessoal de Aracatuba responde. Hum, 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 hum. Hum, tem não, Casa Grande? Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O que acontece é que não tem data, mas existe o reconhecimento do Conselho Municipal de que não tem recursos para bancar o funcionamento e nem a manutenção das UPAs. Então, houve todo um consenso e uma decisão para que haja essa transformação dos dois prédios em atendimento básico de saúde, as UBSs. A Aracatuba conta com dois prédios de UBS, uma lá na Morada dos Nobres, que fica na zona sul da cidade, e outra onde nós estamos, aqui no Moarama. Esse prédio que vocês estão vendo é um prédio bonito, um prédio pintado, um prédio que é vigiado 24 horas, só que virou um elefante branco. Nunca funcionou. Pra quem mora, quem trabalha aqui, até se confunde nos anos. Alguns dizem três, quatro, seis anos, sempre sem receber nenhum, sem dar nenhum atendimento à população. Só que tudo isso deve mudar. Não tem data, mas de acordo com uma nota da Secretaria Municipal de Saúde, abre aspas, todas as ações cabíveis ao município já foram concluídas, fecha aspas. Agora fica a cargo da regional. E pra explicar pra gente como é que deve acontecer, quais os passos, vamos conversar com ela, a diretora de atenção básica, a Aparecida Nava. Muito bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? O que falta pra transformar esse prédio pra atender a população? Então, conforme você disse, nós fizemos todas as ações cabíveis. Agora, o próximo, após o Conselho ter dado o ok, agora caminha pro âmbito estadual e federal. Agora, a UPA, ela tem uma sobreposição diferenciada, ela tem atendimento de média complexidade. Diferente do atendimento de uma UBS, é possível que a gente tenha que aguardar aí mais reformas para se adequar ao atendimento de uma UBS? Olha, na verdade, ela vai precisar de uma pequena adequação, pra que ela seja transformada num atendimento básico, que é a UBS. Neste caso, o prefeito e a secretária já tem todo um planejamento, um trabalho voltado, pra que assim que houver autorização, isso seja muito rápido. Porque é uma angústia nossa também ver esse prédio parado. Exatamente. E aqui dentro tem equipamentos, são equipamentos novos. A gente vê que aqui do lado de fora tá lindo, é enorme. Aqui pra trás tem estacionamento que poderia atender muita gente. É um equipamento de saúde perfeito. Então, nós estamos, assim, bastante ansiosos pra que isso venha efetivamente funcionar. Ok. Muito obrigada pela entrevista, diretora. É com você, Casa Grande. Tá certo, Priscila. Vamos aguardar, né? Porque é uma novela que já tem vários capítulos. Inclusive, ela foi inaugurada com uma obra concluída, mas nunca funcionou. Obrigado pelas informações ao vivo de Arasatuba.